Menino, olha, eu estou aqui ó, num mar delicioso de doces isso aqui, olha isso gente, só de olhar, ai ai ai, a gente já engorda né? Mas a gente vai ensinar daqui a pouquinho pra você um mousse de chocolate aerado pra fazer várias preparações com a Grazi. A gente vai pra um rápido break e a gente já volta, não sai daí não! Sua felicidade depende só de você, essa frase nunca fez mais sentido, né? Porque gente, a nossa felicidade depende da gente estar nas nossas mãos, sermos felizes e fazermos o nosso dia a dia, né? Um pedacinho da construção da nossa felicidade. Às vezes a gente acha que a gente vai ser feliz quando a gente chegar num determinado lugar ou alcançar uma determinada coisa. Mas a gente é feliz no percurso até chegar nesse momento, até chegar nesse sonho que a gente tanto deseja. Eu sempre gosto de falar que quando a gente descobre quem a gente é em Deus, a gente não quer ser mais ninguém a não ser a gente mesmo. Porque a gente descobre aquilo que Deus nos fez, né? Como filhos, pessoas tão especiais que nós somos. Então, seja feliz hoje, porque só depende de você. O mesmo trabalho que você tem de ser infeliz, você vai ser de ser feliz. Então, escolha ser feliz e agora, rápido, porque a vida não me espera. E sabe como a gente pode ser feliz também? Adoçando a nossa vida com um bom docinho, pra nossa hora mais doce de hoje. Olha o que nós temos, um mousse de chocolate aerado, que dá pra você fazer N preparações. Dá pra você fazer muita coisa. Brownie, casquinha especial, uma taça bonita. Ai, meu Deus, olha, eu estou com água na boca. E quem que vai fazer essa maravilha acontecer aqui é a nossa querida Grazi. Grazi Rocha, tudo bom, amiga? Tudo bem, e você? Já chamo de amiga, porque a Grazi já é de casa, né? A Grazi é fantástica. Tem muita coisa boa aqui, ó, dentro dessa mulher. Ah, obrigada. Mas é aquilo que você falou, a felicidade depende só de você, né? Não é? E às vezes a gente quer tanto o fim e não aproveita o meio. Exatamente, a gente não aproveita, né? Cada gostinho de degrau que a gente sobe, a gente já quer chegar lá. E aí a gente acaba fazendo as coisas tão arrastadas, fica tudo tão pesado. É. Não é? E a gente sabe que nenhum percurso é fácil. Tudo é demorado. Às vezes você vê, né, um cantor famoso, quanto tempo ele demorou ali cantando. Você vê, sei lá, um médico super famoso, quanto ele estudou, se preparou pra estar lá. Você vê o final, mas você não sabe o percurso e você acha que é fácil chegar lá. E aí você fala, nossa, mas será que é tão difícil assim? E é. E é, né, gente? Pois é. Tudo pro sucesso em tudo, né? Na família, né? Aquela dedicação diária, né? Muito gostosa. Eu vi até na internet hoje uma comparação. Aí, assim, uma moça, ela, eu com 41 anos, eu com 61 anos, aí ela com 61 anos, um corpo maravilhoso. Aí, assim, a gente olha e fala, nossa, mas como é? Mas são 20 anos que ela demorou pra chegar lá. E é isso que você falou. Às vezes a gente só vê quando a pessoa já chegou lá, mas tem toda a trajetória por trás, né? Então, vamos respeitar a história um do outro, que eu acho que isso é o que mais importa. E, ó, uma coisa que não dá pra respeitar é isso aqui, ó. Isso aqui é um desrespeito à minha pessoa numa segunda-feira dessa. É pra já ir, se é o pé na jaca. Aquela bem assim, já tamo em novembro, daqui um pouquinho já é Natal, então eu já vou comendo agora até o Natal. Se você precisava perder 10 quilos e agora você tá precisando perder 12, então já esquece. Ah, gente, para. Não tá mais tempo, para com isso. Já tamo no Natal. Natal já tá aí. Isso, a receita é ótima agora. Se você não quiser fazer agora, ai, tô de dieta, sim. Mas já pega a receita, anota pra fazer a sobremesa super chique no seu final de ano. Tem Natal e tem de novo, né? Não, olha, eu achei lindas essas taças, que gostoso. Ó, nós vamos então aprender a fazer esse mousse, que é tão fácil. Ele vai dois ingredientes. Isso mesmo. Põe na tela aí, que não dá nem tempo de anotar. Ó, 250 gramas de chocolate ao leite e 350 gramas de creme de leite 17% de gordura. Aprendi aqui esses dias, eu não sabia que pra fazer a ganache perfeita, pra fazer essa mistura, tem que ser o 17%. É, porque na verdade, o chocolate já tem gordura, mas ele precisa de uma junção de gordura pra quando estabilizar, ele ficar firme. Porque se você coloca um creme de leite com pouca gordura, quer dizer que ele tem mais soro. Então ele vai ficar meio desandado, meio mole. Fica mais líquido, né? Ou então você tem que pôr mais chocolate, né, e menos creme de leite pra poder dar a consistência correta. Entendi. Então esse aqui, ele fica um sabor maravilhoso, mas tem que ser o de 17%, tá bom? E você fala, ai, nossa, 17%, mas eu acho algumas marcas no mercado, é só dar uma olhadinha na caixa que vem escrito 17%. É simples de achar. Na caixa mesmo tá lá escrito. É, vem 17% de gordura, tem uns que tem até mais, mas a maioria que a gente acha dos mercados comuns é 17%, ou os que não vier escrito nada é porque realmente não tem 17%. Não tem, então aí dá uma procura. Uma procuradinha, né, gente, já que você quer fazer uma coisa legal, né, então procura direitinho aí. Então a gente vai começar. Eu vou aquecer o creme de leite pra gente, é a primeira fase. Tá. É 150 gramas só. Agora a primeira fase a gente guarda as 200 pra segunda fase. Ah, tá, porque o total da receita, gente, são 350. Então, ó, 150 você vai pro micro-ondas, quantos segundinhos põe? 30, não? É, uns 30 segundos. É, eu vou pôr um minuto. Um minuto. É, pra ele ficar bem quente. Tá, um minutinho dessa primeira parte. Reserva os outros 250. É isso? Isso. Nós vamos falar... Os outros 200, na verdade, né? Ah, essa receita é uma ganache tradicional. Se você não tiver... Esse aqui é o ponto X. Ah, tem o culo da gata. Então, esse é o vilão da receita ou, né? O salvador da sua receita. Se você não tiver um mix, realmente não vai ficar aerado. Tá. Porque é ele que vai dar aquele plufet, né? Na hora de misturar. Então, já tentei com a batedeira, aquele tipo com fuê. Dá mais ou menos, não fica tão aerado. Esse aqui é o que dá bastante, fica bem aerado com esse equipamento. Mas também hoje em dia, né? Isso aqui é a salvação de tudo, né? Não, e você sabe que o meu desse quebrou. É, esse aqui é o meu novo. E eu preciso comprar um novo. Porque, gente, faz falta na cozinha. Até pra mim, que não cozinho tanto, né? Mas tenho ali, mas assim, pra fazer várias preparações. Um suco que você vai fazer, uma sopinha que você vai fazer, um caldo que você vai fazer. Eu lembro que eu usei tanto quando a minha filha era pequena. Porque eu cozinhava tudo na panela e fazia as papinhas pra ela com esse mix. Eu usei tanto que quebrou. Não, mas é verdade. Eu uso muito mix na cozinha, né? Porque eu também trabalho com a cozinha industrial. Mas eu quase não uso o liquidificador. Por exemplo... Fora que é mais fácil pra limpar. É, e você evita sujar o liquidificador. Porque, por exemplo, eu vou fazer um bolo de cenoura, eu ponho o que eu colocaria no liquidificador. Põe a cenoura, os ovos. Eu já bato no pote o mix. Então você evita sujar o liquidificador. E de lá você tira o mix e vai refazendo a... Continua com a batedeira, né? Os outros ingredientes. Então facilita muito fazer sopa de feijão, caldinho de feijão. O feijão já tá na panela com o caldo. Nossa, você já faz na panela. Você já faz na panela. Então você não tem que ficar. Tira o caldo com o liquidificador, volta, né? Então ele traz muita praticidade. Super recomendo. Não fazendo propaganda de nenhuma marca, porque a gente não tá sendo patrocinado. Se tiver alguma marca nos assistindo e quiser nos patrocinar com o mixer, aí pode mandar aqui pro nosso programa, pode mandar pra Grazi também. Ai, a gente aceita. A gente não vai achar ruim, né amiga? Não, nem um pouquinho. E eu vou colocar então esse quente aqui no chocolate. Eu tô usando hoje o meio amargo, mas você pode... Na receita tem o ao leite. Você pode usar o branco que eu usei pra fazer as receitas. Enfim, é o chocolate de sua preferência. Mas é chocolate, chocolate mesmo, tá gente? Não vai encontrar esses hidrogenados. Isso não fica gostoso. O gosto fica esquisito. Fica. Ah, e você fez o inverso, né? Ao invés de colocar o chocolate no micro-ondas, você põe o creme de leite. Isso, ó. E já derrete, porque o chocolate ele derrete até com o calor da mão, né? Então ele é bem sensível ao calor. Com esse calor que você tá fazendo. Se você deixar um minuto na janela, a gente já vai ter... Não precisa nem de micro-ondas. Não precisa nem de micro-ondas. Gente, insuportável, tá com o calor. Tá feia a coisa. Insuportável. É, tá feia. Ó, ele derreteu e ficou na consistência do ganache. Já fica bem cremoso. Grossinho, né? É, agora eu vou adicionar ele frio os outros 200. Tá. Você... Tem gente que gosta de usar o creme de leite fresco. O creme de leite fresco também chega nesses 17% ou não? Chega. Chega? Tem, tem. Tem, tem. Tem também. Mas aí é tudo questão de você tem que sempre verificar a... A marca que vai usar, o que está usando. Perfeito. E aí você vê, você fala assim, ai, nossa, tá muito aguado. É. Mas agora o mix é que vai fazer o show. Agora que é o show, agora que é o pulo. Eu trouxe até numa vasilha transparente pra gente ver como funciona. Você não precisa ser na potência máxima, então meu, se eu apertar devagar... Você colocar sua colher... Se eu apertar devagar, ele vai mais devagar. Se eu apertar mais fundo, ele vai mais rápido. Então não precisa ser uma potência muito alta. Mas, ó, não sei se você consegue pegar aqui. Tá, pega... Tá. Ver se você consegue mostrar dentro. Vou mostrar pra você como é que ele vai... É, não sei se vai dar pra ver tanto, Gra, mas... Enfim, gente, é o mixer. É, você não precisa enfiar... Se você não tiver em casa, não vai ficar igual o que a gente tá fazendo aqui. Eu vou bater um pouquinho e mostro pra câmera, que aí eu consigo deitar melhor. Você consegue aproveitar melhor aí. Nossa, só... Eu já tô vendo daqui como que fica diferente mesmo. Já vai ficando mais corpudo assim, sabe? Isso. Aí você bateu, ele já fica com todas as bolinhas. Deixa eu ver se agora dá pra pegar. Ele já faz esse aerado que a gente quer. Ó, tá vendo que dá pra ver umas bolinhas ali? Lá no fundinho dá pra gente ver, ó, tá vendo? Que fica com esse aerado gostoso. Ai, Jesus. Que água na boca, hein? É, e assim, eu vou bater um pouco mais, né? Pra misturar tudo bem direitinho. Mas é isso, o pulo do gato. Bater pra ele ficar bem aerado. E o segredo também, final, é você coloca um saquinho. Pode ser esses saquinhos de congelar. Tampa bem. Tá. E põe na geladeira por oito horas. Ai, é geladeira pra não acabar nunca mais. Oito horas. Então faz de um dia pro outro. É, melhor. Não tem problema ficar mais que oito horas, por exemplo. Não, não. Pode ficar mais. Se fizer de um dia pro outro, tranquilo também. E aqui como a gente faz mágica, né? Tcharam. Tcharam. Faz de mágica. Plim, plim. Oito horas depois. Né? Aqui tá a nossa. Olha só isso aqui. Não, vai devagarzinho. Devagarzinho. Vamos voltar. Vamos voltar. Vamos lá. Foca aqui porque essa vale mostrar. Olha esse aerado. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Você vai, ó como fica aerado, gente, isso. Sabe aquele chocolate que a gente conhece? Aquele caro, né? Esse chocolate, ó, aquele chocolate caro, aqui, ó, você faz aqui, ó, entendeu? Aí vai a seu gosto, né? Isso aqui você pode sentar no sofá, né? E se deliciar, né? Nada mal. Ou como eu trouxe as opções pra gente fazer as festas agora de final de ano, né? Essa casquinha é a casquinha de sorvete. Então eu banhei chocolate por dentro e por fora porque eu banhei pra ela não murchar. Ah, que legal. Então se você deixar ela aberta, às vezes uma meia horinha, ela já começa a murchar. Como é que você faz pra você mergulhar ele? Como é que... Você derrete chocolate normal e põe ele? É, eu, na verdade, banhei em duas partes. Eu primeiro banhei a parte interna, né? Pincelei tudo e deixei secar. Mas aí você usa o quê? Um chocolate ao leite normal? É. Derrete? Derrete. Se a pessoa tem prática em trabalhar com chocolate, tem que dar um choque térmico e tal, tal. Ah, mas e se for a gente? Aí eu acho que pela cobertura não seria ruim você optar. Não, porque... Cobertura mais básica. É, mas você pega uma cobertura de boa qualidade. Então dá pra você... Não aquelas hidrogenadas, cobertura mesmo, né? Cobertura, cobertura de verdade. Então dá pra você trabalhar aquilo que é geralmente muitos bombonzinhos, pão de mel que a gente compra por aí, a maioria é tudo banhado na cobertura. Ah, tá. Porque é o que dá pra você comportar depois, fazer um transporte, porque senão não ia aguentar, se fosse chocolate, chocolate, aguentar, fica exposto, ele começa a derreter. Então tem essa opção que você pode fazer. Aqui eu montei na taça com fruta. Esse branco, o que que é esse branco? É o mesmo que eu fiz com chocolate branco. Ah, tá. Mesma coisa, mesma quantidade de creme de leite. E de chocolate branco. De chocolate também, bate lá, vai ficar a mesma coisa. Mesmo processo, exatamente. Nossa, dá pra fazer até uma sobremesa com esses dois cremes. Ai, 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 que problema. Fazer um pavê, você põe bolacha. Ou se você tem um bolo que você quer, às vezes a pessoa gosta de trabalhar com os bolos, só não dá pra fazer recheio, por exemplo, um bolo em pé. Ah, tá. Um bolo alto, por exemplo, não dá. Ele vai derreter. Vai derreter. Mas ele serve pra fazer bolo de travessa, bolo de pote, tudo que for que tiver uma estrutura por trás, ou servir assim, que nem eu fiz, né, também. Você põe o bolinho, como se fosse tipo petit gâteau, né? Sim, como se ele fosse um fundizinho ali, né, aquele chocolate. E aí você se acaba. Deixa eu levantar pra mostrar aqui, ó, peraí, ó, só mostrar assim, ó, ó. Ai, que fofura, gente. São corações, ó, tá vendo? Aí colocou ovinha e tal, ó. Entendeu? Pôs aquele leite condensado pra piorar a situação. E esse aqui é o brownie. Eu trouxe brownie hoje, que eu acho que, assim, eu sou muito chocólatra. Quem me conhece e me acompanha nas redes sociais sabe que eu tenho esse problema. Vamos dar a mão, vamos sair adando, então. É, chocolate, gente, é minha vida. Eu acho que eu aprendi a fazer ovo de Páscoa há 30 anos atrás, porque eu amava chocolate e não queria ficar pagando caro. Gente, o ovo deu super certo aí, ó, até hoje. Não tinha dinheiro, né? Então não tinha, até, não é hoje que o ovo é caro, ele sempre foi. Sempre foi, né? Então, é, não tinha condições, eu falei, não, eu vou aprender a fazer, sempre gostei de culinária, assisti os programas de culinária. Hoje eu tô aqui, se negando. Eu também, né? Gente, coisa mais louca que a vida faz. É aquilo que a gente falou, né? Nunca que eu sentado ali, né? Eu com meus, desde os meus 15 anos, assistindo TV, programas de culinária. Hoje eu tô com 44. Gente. Pensar que um dia eu ia estar aqui, olha, arrepiada. Não é? Olha, arrepiada. Ah, que orgulho. É muito legal a gente ver, né? Isso. E aí eu vou mostrar agora como ficou. Aqui você colocou com o doce de leite. Só pra ficar mais, só ficar diferente aqui o nosso, nossa bancada. Aí eu fiz combinação com cereja. Mas você fez com brownie, com cereja. Aí você usa a criatividade. Pode pôr em cima, que nem esse aqui, que você faz uma cobertura. Isso. Né? Pra fazer aquelas coisas bem cremosas, que nem a gente gosta daquela textura bem cremosa. E eu vou mostrar pra você, então, como que vai ficar. Tá, monta então um pra mim aqui. Vamos ver. Qual que você vai montar de bom? Eu vou montar um... Vamos pôr pra cá? Deixa eu tirar aqui. Peraí, vamos inverter aqui. Grava. Que aí você fica mais livre pra você trabalhar. Isso. Obrigada. E aí você monta pra gente um bem gostoso. Eu não chamei os meninos na culinária salgada, mas eu vou chamar para a doce. Porque eu sou muito boazinha, gente. Ai, não acredito. Não chamava, não? Ó, a produção... Não chamava. Acho que não querem que chama, não querem que divide. E aí sobra mais, né? Agora vamos ver como que faz uma bolinha aqui. Ó, ó, vamos pegar aonde que tá aqui. Ai, aqui. Isso. Olha, gente. Como se fosse um sorvete, gente. Isso, olha isso, gente. Ai. Olha isso, Brasil. Olha, Renato tá gritando lá do fundo. Até levantou. Até saiu do lugar. Aí você vê, você quer pôr em cima, pôr do lado, pôr. Pôr do céu. Foi esse calor refrescante. É o brigadeiro, ao invés de fazer um brigadeiro de panela, que é quente, você faz esse geladinho. E aí, né? Se você quiser deixar mais ruim ainda, você faz umas firulas, né? Para os seus convidados. Faz uns risquinhos com leite condensado. E assim vai, né? Será que eu chamo? O que você acha? Será que eu chamo? Será que eu não chamo? Eu acho que... Vamos cortar aquele lá para ver como ficou também? É, eu acho. Temos o suspense. É, não, vou esperar. Não sei se eles estão merecendo. Né? Eu vou cortar esse aqui para você ver como... Corta para a gente ver o crack. Ó. Ó. Ai, meu coração. Olha, olha, olha. Ai, ai, ai. Ó como fica dentro com o brownie embaixo. E ele fica bem cremoso, né, gente? Ó o branco também. Ai, caramba. Olha isso, gente. Ai, ai. É essa bagunça. Vai, eu vou chamar. Vai, eu não vou deixar... Eu não vou deixar... Não, não dá. Não tem como resistir. Vem. Vem esperar. Gente, é muita amizade. Não tem troca dessa união. É ter a graça e a gente. Fazendo o suflê. Não tem suflê, gente. Falaram ali, suflê. Temos o chocolate a errado. Misericórdia, Bárbara. Não é? Que delícia. Bruno, como é que emagrece agora com o seu... Não emagrece. Só Jesus na casa. É bom que a gente faz um biquinho de Papai Noel no final do ano. Ô, gente, deixa eu falar um negócio. Rússio, mudando um pouco de assunto, porque eu tô com a música aqui, eu lembrei. Eu postei hoje um negócio super engraçado em minhas redes sociais. Se teu ex te ligasse hoje... Ah, eu vi. Qual era a... O que você ia falar pra ele, só que você tinha que responder em forma de música? O que você responderia pra essa ex? Eu já tenho uma. Você não vale... Não. Tô zoando, gente. Tô zoando. Não gosto mais não. Olha, filho, toda brincadeira tem um fundo de verdade. E você, qual que você falaria pra sua ex? Essa música. Qual que é essa? Não tem essa música, Tô Solteiro? Não, não sei. Tem, tá solteiro, mas não. Tem aquela da Maria Mendonça, Sem Saudade. Sem saudade. Como é? Ixi, menino, não sei não. Ai, eu sou péssima da mãe. Nossa, a Maria Mendonça tem várias. Olha, não me comprometa. Sem saudade. Baba, baby, baby, baba, baba, baby. Beijo no ombro. Iêêêêêêêê! Boa, 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 boa. Essa é boa, amiga. Maravilhoso. Bom, agora que a gente já mandou um recadinho pros ex, vamos correr. Vamos correr. Entendeu? Gente. O que que temos hoje? Depende da ex. Tem esse que é legal. O Bruno tem um currículo. Tem esse que dá saudade, não vou mentir. Bruno, você tá com saudade daquela. Brasil, vou revelar aquela aqui. Você fica quietinho, porque aqui eu tenho saudade de estar longe de São Paulo. Vamos mudar de assunto. Vamos provar esse? Pode escolher, gente. Tem para todos os gostos. Eu vou nesse. Quero esse aqui, ó, de uva. Pode ser? Ai, Pabllo, eu queria... Vamos nesse, então. Cada um vai um. Vou apoiar aqui, tá? Só para a gente não fazer caca. Gente, essa daqui, ela foi como um fome de condensado. Rapaz, que delícia. Jesus. Miseric, queima. Vamos experimentar. Vai, um, dois, três. Queima mesmo. Queima toda a caloria. A uva, você que fez, também. Meu Deus, é uma delícia, bicho. Uva docinha. Eu tenho que ver uma ajudinha lá de cima. Babi, nossa. Não, por favor. Você está bem? Não tem condições. Grazi. Não tem condições, moleque. Não mesmo. Essa aqui é um brownie? Uhum. Brownie com suflé. E o brownie macio, né, bicho? Olha, a primeira coisa que eu chego, quando chegar lá no céu, que eu vou falar com Deus, eu vou falar assim, Senhor, por quê? O Senhor não me fez aquela nem maga, que come tudo e engorda. Porque eu ia comer tudo isso aqui. Gente, mas não, nem me fale. Entendeu? Nem me fale. Vamos subir esse som? Vamos. Pelo amor de Deus, sobe esse som e vamos rodar que está bom demais. Bora. Grazi do céu. Para tudo. Maravilha, para comer dando glória, gente. Misericórdia. Bora. Olha, não. É que merece. Por favor. Palmas e calmas. Quero que você deixe os seus contatos para quem está nos assistindo. Gente, leva a Grazi para fazer qualquer coisa para vocês que ela é boa. Eu sou a Gra, a Gra do Gra Festas, Gra Festas Buffet no Instagram e no Facebook. O DDD é 11982761785. A gente tem essas delícias e muito mais no nosso buffet móvel para levar até você. Maravilhosa. Só isso que eu tenho a dizer. E outra coisa, a Grazi esteve no aniversário da Babi no mês de junho. Verdade. Preparou só coisas deliciosas. Pode contratar o serviço dela porque é de qualidade. Nota 10, gente. Nota 10. Ah, e amanhã a gente já vem com aquele pré-feriadão da quarta-feira. Pois é. E lembrando que amanhã, não é só amanhã não, gente. Essa semana inteira, região centro-oeste, sudeste, vai estar o sol atorando. Proteja-se, ok? Beba água. Lembra de botar o guarda-chuva aí que não tem chuva, vai ter sol. E o guarda-chuva às vezes protege o sol. É, bonezinho, aquele protetor, bastante hidratação. Falando de guarda-chuva, eu queria falar para vocês, mulheres. Por que vocês, mulheres, quando está muito sol, aquele sol escogante, 40 graus, só vocês podem estar de guarda-chuva e os homens não. Não, mas pode. Não pode, não pode. Vai na rua de guarda-chuva, vai para ser zoada, Mip. Eu não vou. Não pode. A gente tem uma vantagem que é a roupa às vezes, né? Ah, é o caso da roupa? A gente pode usar uma saia. É, a gente consegue usar uma roupa mais fresca do que vocês. É, agora você se é social. Homem, se é social, é só terno, né? É. Então, mulher pode pôr uma saia social, né? Um vestido, né? Um vestido, é. Muito, né? Porque vocês também querem tudo para você. Uma coisa, você tinha que estar na vantagem nessa vida. Seu Antônio, mulher, elas querem ficar com guarda-chuva, Qual o nome daquele nome? Leque, né? É. Leque, gente. É, Leque é mais antigo, né? E botando o dedo no rosto assim. Ó, mas graças ao ar-condicionado e amanhã a gente está de volta. A gente espera vocês a partir das 15 horas. Você vem amanhã? Amanhã vem. Vem, amanhã estamos aqui, ó. Dose tripla para vocês de novo. Beijo. Obrigada, tchau. Tchau, tchau. SOS. Nada em troca dessa união É ter alguém para contar Na indecisão Nunca se desesperar Sempre ali pra estender